Olá meus amores, tudo bom? Na aula de hoje eu vou trazer para vocês esse cropped super exclusivo, criação minha para vocês, o cropped de verão que é para saída de praia, aqui em cima mais fechadinho e aqui bem abertinho, olha só que lindo, vocês estão vendo? Muito bonito, eu vou estar ensinando para vocês, veja que lindo desenho que fica, e eu coloquei aqui essa fita de cetim para ajustar, mas pode ser trocado por uma fita de crochê ou até mesmo por elástico, tá certo? Para ajustar aqui ao seio, mas quem não quiser que ela fique aqui mais ajustada o seio pode usar sem também que vai ficar bonito, as costas também é decotada com a frente, só que fica um pouquinho mais alta, estão vendo? Então, quer aprender a fazer mais esse cropped exclusivo crochês da Letícia? Então vem comigo que eu ensino tudinho para vocês. Olá meus amores, tudo bom? Estou aqui para ensinar mais uma vídeo aula para vocês, agora vai ser um cropped para a gente usar como saída de praia e ele vai ter essa alça fininha em cima e vai descer o decote, tá? Eu já fiz um lado, serão quatro lados iguais a esses que serão emendados para formar a parte de cima do nosso cropped e eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer para ele ficar com esse formato aqui, tá? Eu estou usando a Camila Fashion, a cor 00130, a cor está um pouco diferente no vídeo, ela tem uma cor um pouco mais escura do que isso, não é esse azul bebê que está aparecendo não, é um azul um pouco diferente. A câmera está modificando a cor. E eu vou utilizar a agulha número 3 que é para deixar o ponto mais fofo, né? Mais aberto e maior, tá? E você pode substituir a Camila Fashion pela Anne ou pela Camila usando fio duplo ou pela Clé usando fio duplo, ok? Então não tem desculpa dizer, ah na minha cidade não tem essa linha, você pode substituir por outras. ele vai ficar mais ou menos tamanho 38, que é o meu tamanho, estou fazendo pelo meu tamanho. Agora você vai dar uma laçada na agulha, vai iniciar o trabalho com três correntinhas, uma, duas, três, mais três para virar. Uma, duas, três, laçada na agulha e eu venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Laçada na agulha, na segunda correntinha feita, faço outro ponto alto e na terceira correntinha feita, eu faço outro ponto alto. Ficaremos contando com as correntinhas iniciais aqui, quatro pontos altos. Eu vou virar o meu trabalho, subi uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e no ponto alto seguinte eu faço um ponto alto e sigo assim até o final. Viro o trabalho e faço tudo de novo. Serão quatro carreiras de quatro pontos altos, tá? Você vai repetir até ficar com um total de quatro. Eu vou fazer as outras duas carreiras faltantes e aí eu volto quando tiver as quatro prontas. Agora que eu terminei as quatro carreiras de quatro pontos altos, eu vou fazer aumento. Então faço três correntinhas para iniciar, chego aqui no primeiro ponto alto e faço outro ponto porque aí eu estarei fazendo um aumento. Laçada na agulha e vou fazer ponto sobre ponto e no final vou fazer outro aumento. Chegamos aqui no último, eu faço um ponto alto, laçada na agulha, faço outro ponto no mesmo lugar. Então temos um aumento no início e um aumento no final, certo? Aumento no início e aumento no final. Viro o meu trabalho para essa outra carreira não tem aumento. Uma, duas, três correntinhas, laçada na agulha eu faço no ponto seguinte porque essa não tem aumento. e vou seguir fazendo ponto sobre ponto até o final. Para a carreira seguinte, essa terá aumento no início e no final, na outra não teremos. Nós vamos trabalhar assim de forma alternada, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento, certo? Uma com aumento no início e no final, uma sem aumento nenhum. A próxima com aumento, a seguinte sem aumento, até termos seis carreiras a mais, tá? Temos essas quatro, aí a partir dessa aqui você vai contar seis. Temos duas, então faltam quatro carreiras. Eu vou fazer essas quatro carreiras alternadas, uma com aumento no início e no final, outra sem aumento e eu volto quando terminar a sexta carreira. Vamos lá? Terminei a sexta carreira, se você tá seguindo direitinho, agora estamos com dez carreiras, tá? Então, terminada a décima carreira, né? A última aqui, ela é sem aumento, vocês estão vendo? Então, a seguinte, a décima a primeira você vai fazer o aumento, vai fazer um aumento no início e um aumento no final, aqui, tá vendo? Meu aumento e vou fazer no final também. As carreiras seguintes também vai ter aumento, serão três carreiras agora com aumento de um ponto alto para cada carreira, tá? Então, serão três carreiras no total, essa mais duas, iguais essa daqui, com um aumento no início e um aumento no final. E aí, nós vamos, o aumento vai ser um pouco diferente. Então, nós vamos por partes, que é para quem tá iniciando agora, no crochê, não se confundir, tá bom? Então, é dessa forma que fazemos o aumento, com dois pontos altos no mesmo espaço, sendo que lá no início nós contamos como ponto alto as três correntinhas iniciais, temos uma carreira pronta aqui, fazemos mais de duas iguais a essa, com um aumento no início e aumento no final, e nós já voltamos para essa parte mais larga aqui do trabalho. Estou aqui com as três encerradas, com aumento no início e aumento no final. Estão vendo? Três carreiras com um aumento no início e um no final. Agora, nós vamos fazer, o aumento é de três. Então, você vai fazer três correntinhas e aqui vai fazer um ponto alto, dá uma laçada na agulha e vai fazer mais um no mesmo lugar. Serão três pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou trabalhar normalmente ponto sobre ponto até o final. No último ponto da carreira, nós vamos repetir esse aumento de três pontos. Agora, até o final aqui, será dessa forma. Aumento de três no início, aumento de três no final, que é para enlarguecer e fazer o decote e a cava do nosso crópede, tá? Tá vendo? Não tem mistério nenhum. Trabalha ponto sobre ponto até o final da carreira. Um ponto para cada ponto de base. chegando lá no final, eu vou fazer com vocês, que é para quem tem dificuldade ainda com crochê. Quem não tem, vai seguir direto. Não precisa ficar comigo não. Serão cinco carreiras. E já chegamos aqui no final. Então, vou fazer aqui. Às vezes meu ponto fica muito apertado aqui. Mas vamos lá. Um, laçada na agulha. Opa. Uma. Dois. Laçada na agulha. Três. Eu viro o trabalho. Uma, duas, três correntinhas. E aqui nesse primeiro. Um. As três correntinhas. Dois. O que nós acabamos de fazer. E três. Dois. E seguimos com um ponto de base para cada, ou com um ponto alto para cada ponto de base. Simples, né? Então, já fizemos uma carreira e eu estou na segunda. Para ter certeza, se eu falei correto. Vamos contar aqui. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu falei uma menos, gente. Desculpa. Seis carreiras. Tá? Com esses aumentos. Três no início, três no final. Eu já tenho um lado pronto. Você vai fazer um lado. Com essas três carreiras. Ou seis carreiras de três. Seis carreiras de três no início e três no final. Tá? Para ele ficar com essa largura. Vai cortar a linha como eu cortei. E vai começar novamente o trabalho. Quando você chegar aqui. Nessa sexta carreira. De três pontos altos. No final e no início. Então, eu vou voltar. Com vocês. Vocês vão. Não vão encerrar a linha. No próximo. Porque nós vamos emendar. Para fazer o decote aqui da frente. Ou das costas. Vai depender do que você. Não vai tanto faz. Vai ser a mesma altura. Frente e costas. Tá? Então. Eu vou terminar. E aí. Eu volto com vocês. Para fazermos essa emenda. E iniciarmos. O outro lado. Né? Vamos lá? Terminei de fazer o outro lado. E vou emendar agora. No que eu já tinha pronto. Se você ainda não tem os dois lados prontos. Pause o vídeo agora. E faça. Os dois iguais. Tá? Você faz um. Ele no total aqui. Tem dezenove carreiras. Tá? São dezenove carreiras no total. E depois você faz o outro. E não vai ainda encerrar. Porque nós vamos emendar. Esse aqui foi encerrado. Porque foi o primeiro. A emenda vai ser bem simples. Porque ela vai ser reforçada. Quando viermos trabalhando depois. No trabalho circular. Nós vamos trabalhar aqui tudo. Vai reforçar. A emenda. Tá? No momento a emenda vai ser extremamente simples. Apenas com ponto baixíssimo. Ok? Então eu venho aqui na terceira do início. Naquelas correntinhas iniciais. Eu introduzo minha agulha. E eu vou puxar aqui. O ponto baixíssimo. Só isso por enquanto. Depois nós vamos vir aqui. Trabalhar por cima. Isso vai ser reforçado. Tá? Cortei a linha. E encerro. E ele vai ficar desse jeito. Já dá pra ter uma noção aqui. De blusinha, né? Com o decote aqui. Tá? Agora nós vamos fazer mais dois. E eu vou virar aqui o trabalho. E eu vou iniciar aqui mesmo, gente. Eu já prendo aqui a linha. Pra gente ir fazendo o início de acabamento. Um ponto. Tá legal? Eu vou prender aqui. Vou introduzir aqui nesse fio de trás. Que sobrou aqui. Do nosso início. Vou fazer três correntinhas. Laçada na agulha. E vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro. E quatro. Iniciar daqui o trabalho. Com os... Opa! Deixa eu corrigir, gente. O que eu fiz e não prestei atenção no que eu estava fazendo. Então, se é pra corrigir, a gente corrige logo aqui. Pra todo mundo ver que tem que ser um ponto exato pra cada um. E aqui nós vamos fazer aquelas três correntinhas iniciais. Um, dois, dois, dois. Um, agora tá correto. O meu ponto como está muito vazado, está ficando com um buraquinho. Mas isso aqui não tem problema não. Vira o trabalho e começa tudo de novo como fizemos, você vai fazer tudo igual, mesma quantidade de carreiras, mais 19 carreiras, sendo 4 sem aumentos de 4 pontos altos, depois vem as 6 alternadas, mais 3 de aumento de 2 pontos altos e por último as 6 com aumento de 3 pontos altos, início e final, completando as 19 carreiras, então você vai, estou aqui com 3, estou indo para a 4ª carreira. Quando eu completar a 19ª carreira, eu não vou encerrar, eu já vou unir aqui a outra lateral da mesma forma que eu uni aqui, exatamente igual, mas como tem gente nova que pode ficar na dúvida, quando for para emendar, eu volto novamente e vou falar, tá? Só para quem está iniciando, gente, quem não está iniciando e que achar que vai ficar chato, repetitivo, pula, tá certo? Mas eu vou mostrar a união aqui e depois a última que são os dois, para quem está iniciando ter a facilidade para fazer, tá bom? É só um carinho com quem está começando agora. Então eu vou estar aqui fazendo e volto para fazermos essa emenda, depois eu vou voltar novamente apenas para fazer essas duas emendas, tá? Porque isso aqui você já sabe fazer, não tem necessidade de eu fazer novamente. Então vamos lá? Eu concluí toda a parte e como nós iniciamos já a partir da última carreira da primeira carreira que fizemos para esse lado de cá, então ele já está unido aqui pelo ombro, não tem o que trabalhar, né? Vamos apenas unir a lateral da mesma forma que foi unida a parte da frente. Você vai vir aqui e vai virar para você, dessa forma, tá vendo? Na terceira correntinha do início eu introduzo a minha agulha e puxo uma laçada fazendo o ponto baixíssimo. Corto a linha e eu estou aqui com uma lateral fechada já. Falta agora o outro lado. Tá vendo? Já estamos com o lado pronto. Agora nós vamos fazer o outro lado e quando fechar os dois lados nós vamos trabalhar ele de forma circular. Então da mesma forma que eu fiz lá eu vou fazer aqui. Eu já vou trabalhar o ombro aqui a partir da última carreira, introduzindo aqui na base do ponto. E vou trabalhar os quatro pontos altos mais três carreiras de quatro pontos altos formando quatro carreiras. Fazer as seis alternadas com aumento no início e aumento no final. Depois mais seis com aumento de três pontos altos no início e três pontos altos no final. Está formando novamente 19 carreiras. Na décima nona carreira eu vou retornar para fazermos quando eu tiver iniciando, melhor falando, não será quando terminar, tá? Quando tiver iniciando a décima nona carreira eu vou voltar porque nós temos que fechar os dois lados. Então no início nós vamos já fechar e depois nós fechamos cá no final. Tá certo? Ou se não der para fechar logo cá de cara, aí a gente fecha depois. Mas eu tô imaginando aqui, eu creio que vai dar certo. Se não der, nós cobrimos o caminho juntas. Ok? Então vamos lá? Eu vou iniciar agora a décima nona carreira. Tá? Já tô com 18 carreiras. Então no início da décima nona eu disse que voltaria para a gente unir. Nós vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas para subir. Eu vou pegar aqui o outro lado, tá? Vou virar ele pra mim. Eu não vou costurar aqui pelo avesso. Eu viro ele aqui, tá vendo? E eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, introduzo a agulha e puxo uma laçada. Dou uma laçada na agulha e aí eu vou trabalhar aqui três pontos altos. E eu já vou aproveitar pra conduzir aqui esse fio pra já fazer a finalização dele. Aqui, fiz um, dois. Com as três iniciais, temos o aumento de três. E vamos seguir trabalhando aqui normalmente até o final. Vocês entenderam como foi feita a união? Querem que eu volte? Vou retornar aqui. Que pode ser que alguma amiga não entendeu. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pegar aqui o outro lado, já virando ele pra mim. Tá vendo? O que eu vou manter aqui como direito. Já que eu tô fazendo a costura pra esse lado, vou continuar. Vou considerar agora esse lado como direito. Eu introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, tá vendo? Como ele tá virado. Eu não introduzo por trás. Eu introduzo aqui pela frente. E aqui eu vou puxar uma laçada unindo essa corrente inicial com esse lado. Ela estando unida, agora eu vou dar continuidade aos pontos altos. Eu dou a laçada na agulha e venho aqui fazer o segundo e o terceiro ponto alto. E temos aqui a nossa lateral unida. E agora eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar ao final. Onde eu vou fazer outro aumento de 3 pontos altos e encerrar unindo o último lado, fechando o trabalho. A partir da próxima carreira, eu vou trabalhar apenas em modo circular, o que vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Tá ok? Então eu vou adiantar aqui e eu volto lá no final. Estou aqui no final, fiz os 3 aumentos. E agora da mesma forma, eu vou unir aqui o último lado. E temos aqui os 4 lados fechados. Ok? Agora nós vamos trabalhar de modo circular. Eu vou continuar aqui mesmo. Quem quiser que a emenda fique debaixo do braço, vai encerrar aqui. E vai iniciar aqui do lado. Tá? E aí a emenda vai ficar aqui. Se você não se importa da emenda ficar aqui no meio, vai continuar aqui. Eu vou continuar pra facilitar e ser menos linha pra fazer acabamento. Vou subir 3 correntinhas. E vou trabalhar 1 ponto alto pra cada ponto de base. Eu não vou fazer aumento, não vou fazer redução. Apenas vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar ao outro lado novamente. Você não precisa fazer aqui nesse meio que foi unido. Você vai fazer no ponto alto aqui e vai unir aqui com ponto baixíssimo. Mesma coisa quando chegar aqui na divisão. Você vai fazer um ponto aqui nesse ponto alto e vai fazer outro ponto aqui nesse outro lado. Você não faz nesse meio. Tá legal? Então agora é só isso. Uma carreira de 3 carreiras de pontos altos simples. Tá? Sem aumento, sem diminuição. Sem trabalhar esse meio aqui. Você vai trabalhar o ponto alto antes e o ponto alto depois. O ponto alto antes e o ponto alto depois. Em todos os lados. Chegou aqui, ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas e faz tudo de novo. 3 carreiras e eu retorno com vocês. Tá bom? Eu terminei de fazer as 3 carreiras. O nosso cropped está dessa forma. Agora nós vamos trabalhar aqui uma carreira de pontos Vs. Fazer 1, 2, 3 correntinhas que é equivalente a um ponto alto. Mais uma que é o de espaço do V. Laçada na agulha e faço um ponto alto aqui no mesmo local. Temos o nosso primeiro V aqui. Dou uma laçada na agulha. Eu vou pular o primeiro ponto, o segundo ponto e vou fazer um ponto alto no segundo, no terceiro. Faço uma correntinha de espaço e faço outro ponto alto no mesmo lugar. Laçada na agulha, pulo 1, 2, no terceiro faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Laçada na agulha, 1, 2, no terceiro ponto alto, correntinha e ponto alto. Você vai trabalhar dessa forma ao redor de todo o trabalho e nos encontramos aqui no início. Vamos lá? Agora você vai subir 3 correntinhas, né? Já fizemos aqui essa carreira toda de V. 1, 2, 3 e vai fazer mais 3. 1, 2, 3. Dá uma laçada na agulha e você vai vir aqui no meio do V e vai fazer um ponto alto. Mais 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, no próximo V um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo V outro ponto alto. E nós vamos trabalhar dessa forma ao redor de todo o trabalho, ok? Bem simples essa carreira, né? Após a carreira de pontos V, vamos fazer essas gradezinhas aqui. De 3 correntinhas e 1 ponto alto. A primeira vai ficar aqui, tá? Não tem problema. E a partir do próximo aí já vem todos dentro do ponto V. Ok? Não pule nenhum pra não apertar, pra não ficar feio. E cuidado para não diminuir as correntinhas. Eu volto daqui a pouco com vocês para darmos continuidade. Vamos lá? Cheguei aqui ao último. Agora só tá faltando 1. E como aqui ele tá mais estreito, mais próximo, vai serão apenas 2 correntinhas, tá? Pra não ficar estranho. E como é o último, eu já quero fazer de forma a já começar aqui no meio, tá? Desse daqui, pra não ter que caminhar aqui para o meio do próximo, tá bom? Então eu vou fazer um meio ponto alto que ele equivale a 2 correntinhas, tá bom? Dei uma laçada na agulha, eu vou contar aqui 1, 2, 3 correntinhas, introduzo minha agulha e aí eu puxo uma laçada. Vou ficar com as 3 laçadas como se fosse o ponto alto. No meio ponto alto eu tiro todos de uma vez. Então eu dou uma laçada na agulha e eu vou tirar todos de uma vez. Tá? Isso aqui equivale a 2 correntinhas. Agora eu já vou começar aqui a próxima carreira. Nós vamos trabalhar com pipoquinha. Então você vai subir aqui 3 correntinhas. E aqui nesse mesmo lugar, você vai fazer mais 4 pontos altos. 3, 4, tá? Desculpa, mais 3, vai ficar com 4. Mais 4. Enfim, estamos com 4 pontos altos. Eu venho aqui. Pai, tô pegando outro ponto, não pode. Tenho que pegar aqui só a corrente. Vou introduzir aqui a agulha e vou passar ela aqui por trás pra fechar a pipoca, tá? Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas de espaço, vou dar uma laçada e vou fazer outra pipoca no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, introduz a agulha na lateral do primeiro ponto e vou puxar a laçadinha. Agora eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar uma laçada na agulha, vou pular esse e no seguinte eu vou repetir as duas pipocas separadas por 3 correntinhas. Então eu faço novamente 1, 2, 3, 4, venho do outro lado e puxo aqui, faço mais 3 de espaço e vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, vou vir aqui no primeiro ponto, introduzir a agulha aqui na lateral dele e puxar essa laçadinha que deixamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e eu começo tudo de novo. Essa vai ser o nosso trabalho aqui, tá? Vai fazer pipoca, 3 correntinhas, pipoca, 6 correntinhas, pula um espaço de base e faz tudo de novo no próximo. Essa é a sua carreira e nos encontramos aqui no final. Vamos lá? Muito bem, eu terminei essa carreira e como vocês podem ver, esse último ficou diferente. Para não ficar pipoca, só sobre pipoca aqui junto. Eu preferi fazer as 6 correntinhas e unir a essa daqui e ficar 2 vagos, tá? Mas aqui na medida que for trabalhando, que for crescendo o trabalho, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, eu vou passar aqui para dentro desse trabalhinho aqui, entre as pipoquinhas. Eu vou fazer um ponto baixo e vou subir 3 correntinhas, que atura do ponto alto. Agora eu vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vou fazer um ponto alto aqui, nesse meio aqui, entre as pipocas. 1, 2, 3, 4, laçada na agulha e venho aqui entre as pipocas e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, laçada na agulha, no próximo espaço, ponto alto. 1, 2, 3, 4, laçada na agulha, entre as pipocas, ponto alto. Só isso, essa carreira. Vamos dar toda a volta no trabalho e já nos encontramos. Vamos lá? Concluí a carreira e nós vamos fazer aquele esquema de fechamento. Vou fazer apenas 1 correntinha e vou fazer 1 ponto alto que equivale aos outros 3. Aqui eu tenho 1 ponto baixo, é 1 correntinha, 2, 3, tá? O ponto baixo você conta como 1 correntinha. Então, você vai contar aqui, essa é a segunda e essa é a terceira, tá? O ponto alto feito aqui, ele equivale a 3. Mais 1 que temos aqui, 4, ok? Agora, ele vai mudar o trabalho, nosso trabalho vai mudar, tá? Eu vou fazer aqui, 3 correntinhas que é a altura do ponto alto. E vou fazer mais 3 de espaço. 1, 2, 3. Vou dar uma laçada na agulha e aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto V, que é um ponto alto. 1, 2 correntinhas e outro ponto alto. Agora eu faço mais 3 correntinhas. 2, 3. Dou uma laçada na agulha e no próximo eu faço outro ponto alto. Então, eu fiz 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, mais 3 correntinhas e fiz um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Se você quiser, pra deixar mais claro o seu V, se tiver dificuldade, você pode fazer dentro da corrente, tá? Você depois faz 3 correntinhas e um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar uma laçada na agulha, vou pular esse e vou fazer um ponto alto aqui no seguinte. Então, eu vou ficar com esse espaço aqui. Tá legal? Fiz 6 correntinhas, pulei e vim pra cá. Faço 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer outro ponto V aqui no espaço seguinte. 1 ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui pro próximo espaço e faço um ponto alto. Terminada essa sequência, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laçada na agulha, pulo um espaço, no seguinte eu faço um ponto alto. Então, essa aqui é a sua sequência. Ponto alto, 3 correntinhas, ponto V. 3 correntinhas, ponto alto. 6 correntinhas, pulo um espaço, ponto alto. 3 correntinhas, o V separado por 2 correntinhas, ok? Aqui é ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. 3 correntinhas, ponto alto. 3 correntinhas, ponto alto. E vamos seguir dessa forma por todo o trabalho, até nos encontrarmos aqui novamente. Vamos lá? Agora que eu encerrei aqui a carreira, eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer mais 3 pontos altos no lugar. Vamos fazer uma pipoca aqui. 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha e vou fazer um ponto V dentro do V. 1 ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha e eu venho fazer outra pipoquinha aqui. 1, 2, 3, 4. Agora eu venho aqui do outro lado, introduzo a agulha e fecho a minha pipoca. Vou fazer 1, 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui na lateral. Faço mais 1, 2, 3 e faço outro ponto baixo aqui no mesmo espaço. Faço mais 1, 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho aqui no ponto alto fazer uma pipoca. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Volto aqui do outro lado e vou fechar a pipoca. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha e V dentro do V. 1 ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2, 3, laçada na agulha e vou fazer uma pipoca aqui do lado. 1, 2, 3, 4. Venho aqui do lado, introduzo a minha agulha e puxo uma laçada. Nossa sequência vai ficar dessa forma. No ponto alto, pipoca, 3 correntinhas, V dentro do V, 3 correntinhas, pipoquinha sobre o ponto alto. 2 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo aqui no mesmo lugar formando esse pequeno arco. 2 correntinhas, volto pra fazer a pipoquinha no ponto alto seguinte. 3 correntinhas, o nosso V, que é ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. 3 correntinhas, pipoquinha e eu vou seguir dessa forma o trabalho todo até chegar aqui do outro lado. Vamos lá? Terminada aqui essa carreira, agora eu vou fazer aqui dentro da pipoca um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, dou uma laçada na agulha e venho aqui dentro e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laçada na agulha e faço outro ponto alto. Mais uma correntinha, laçada na agulha e outro ponto alto. Ficaremos com 3 pontos altos. Tá vendo? Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Faço 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui no próximo a pipoca. Faço um ponto baixo. Mais uma, duas, três correntinhas, laçada na agulha e aqui nesse pequeno arco vou fazer um ponto V. Eu faço um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Faço uma, duas, três correntinhas e faço um ponto baixo aqui na próxima pipoca. Uma, duas, três correntinhas e aí eu venho novamente e faço um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, outra correntinha e mais outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e ponto baixo na próxima pipoca. É simples essa sequência, não é? Você vai fazer dessa forma. Ponto baixo, três correntinhas. Aí vem aqui esse trabalhado de três pontos altos separados por uma correntinha. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. Aí três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas. Vamos fazer o V de um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Mais três correntinhas, ponto baixo. Mais três correntinhas, começa tudo de novo. Ok? Eu vou estar fazendo essa sequência e já retorno com vocês. Agora que eu cheguei aqui ao final, eu vou ter que caminhar até chegar aqui, ó. Dentro desse ponto. Então eu vou fazer aqui, caminhar com pontos mínimos. O ponto mínimo você vai dar uma laçada e vai puxar de vez. Vai pro próximo, puxa. Até chegar lá, onde a gente quer. Tá vendo? Aqui na lateral desse. E agora, chegamos aqui dentro. Agora você vai fazer um ponto V. Você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vai fazer mais uma, duas. Laçada na agulha. E faz um ponto alto. Uma, duas, três. Laçada na agulha. Vem pro próximo. E faz o ponto alto. Uma, duas correntinhas. E faz outro ponto alto. Então, teremos dois vezes, separados por três correntinhas. Agora você vai fazer cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai dar uma laçada na agulha e vai vircar. E vai fazer agora a pipoca. Então, teremos um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, introduzo minha agulha e puxo a laçada. Um, dois. Três correntinhas. Laçada na agulha. Outra pipoca. Um, dois, três, quatro. Venho cá no início e fecho a minha pipoca. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer outra pipoca no mesmo lugar. Um, um fio de cabelo aqui. Um, dois, três, quatro. Venho aqui no início e puxo a laçada. Vão ficar assim. Tá vendo? Pipoca, três correntinhas. Pipoca, três correntinhas. Pipoca. Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e venho aqui trabalhar o meu ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Faço três correntinhas de separação e faço outro ponto alto aqui do outro lado. Duas correntinhas e mais outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e eu venho aqui para trabalhar a pipoca novamente. Aquelas três pipocas. Essa é a sua sequência. Estão vendo? Trabalharemos assim agora. O V, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, três correntinhas de separação e venho aqui para o outro lado e faz mais ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Cinco correntinhas de separação e eu vou fazer três pipoquinhas separado por três correntinhas. Cinco correntinhas, cada uma delas, cinco correntinhas e começo tudo de novo, ok? Trabalho dessa forma toda a volta e já nos encontramos. Vamos lá? Terminada mais uma carreira, eu vou caminhar aqui para dentro e vou fazer outro ponto V. Uma, duas, três correntinhas, altura do ponto alto, mais duas de espaço e faço o ponto alto, ok? Faço uma, duas correntinhas e vou trabalhar aqui um outro ponto V. Ponto alto, uma, duas correntinhas e outro ponto alto. Uma, duas correntinhas, laçada na agulha e eu faço outro ponto V. De um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui no meio. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aí eu vou vir aqui nesses três e aqui, ó, nessa argola mais especificamente eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e eu faço outro ponto baixo aqui, vai ficar com um arquinho aqui, tá bom? Entre as pipocas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçada na agulha e eu venho fazer outro V. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas de espaço e aqui, entre os pontos V, eu vou fazer outro ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Duas correntinhas de espaço e no próximo V, você vai fazer outro ponto V, ok? Vai ficar dessa forma. Vamos ter três V agora, tá? Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas de espaço entre os Vs, tá? Cinco correntinhas e fazemos o arco. Cinco correntinhas e repetimos os três Vs separados por duas correntinhas, tá bom? Então, nós vamos fazer agora essa voltinha e já retornamos para darmos continuidade. Encerramos mais uma carreira e agora nós vamos continuar nosso trabalho. Vamos fazer aqui outro V, então eu caminho aqui pra dentro com ponto baixíssimo, faço três correntinhas pra subir, mais duas de espaço e faço um ponto alto no mesmo lugar. Fiz aqui, vou manter esse ponto V aqui, tá bom? Então, agora você vai fazer três correntinhas, uma, duas, três. Vai dar uma laçada na agulha e vai vir aqui e vai fazer igual nós fizemos aqui. Três pipocas separados por três correntinhas. Vamos fazer a mesma coisa, só que aqui agora. Então, um ponto, dois, três, quatro. Venho aqui no primeiro, venho aqui no primeiro, introduzo minha agulha e fecho a pipoca. Uma, duas, três correntinhas de separação e eu venho aqui fazer outra pipoca. Um, dois, três, quatro pontos altos, volto no primeiro, introduzo minha agulha e puxo a laçadinha. Fechei o segundo, um, dois, três correntinhas e vou fazer a minha última pipoca. Agora, um ponto alto, dois, três e quatro pontos altos. Voltei aqui no início e fechei a minha pipoca, vai ficar o meio dessa forma. Então, uma, duas, três correntinhas e eu vou fazer um ponto V aqui dentro do outro V. Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Ele vai ficar dessa forma aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laçada na agulha e eu vou fazer aqui dois pipoquinhas, tá? Duas pipoquinhas. Então, vou fazer aqui um, opa, dois, três, quatro pontos altos e vou fechá-lo formando a pipoca. Uma, duas, três correntinhas e vou fazer a segunda pipoca no mesmo espaço. Um ponto alto, dois, três e quatro. Volto aqui no início e fecho a pipoca. E fecho a pipoca. Um, dois, três, quatro pontos altos e eu venho fazer V dentro do V. Duas correntinhas e outro ponto alto. Uma, duas, três e vamos novamente para as três pipoquinhas. Essa é a sua sequência. Ok? Então, aqui no primeiro V, você vai manter o V. Vai fazer três correntinhas e vai fazer aquelas pipoquinhas que já fizemos aqui nessa carreira. Três pipoquinhas separado por três correntinhas, três correntinhas. Fazemos três correntinhas de separação e trabalhamos V dentro do V. Quatro correntinhas e vamos trabalhar duas pipoquinhas dentro do pequeno arco que fizemos na carreira anterior. Quatro correntinhas e volta toda a sequência. Então, eu vou trabalhar aqui essa sequência, você trabalha aí e nos encontramos aqui nesse final. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.